E fala galera, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo de dicas ArcMobile e na dica de hoje pessoal é... vamos fazer um teste aqui que o humano, o Adrian Norato, ele tá com dúvidas saber se tá... pra dar imprinte no Dino sem precisar ficar dando ração, ou seja, abraço ou Dino passear. Bom, eu não sei se alguém já fez esse bug que a gente vai tentar fazer aqui, que nem eu sei se vai dar certo, mas nós vamos descobrir juntos essa tática aqui, que na teoria, que eu estive pensando, como a gente buga muito o presentinho ali, a gente salva lá no backup, abre o presentinho, não vem o que a gente quer, a gente vai lá no backup de novo, reseta a gravação, ou seja, restaura a gravação e abre o presentinho de novo. É a mesma coisa nas cavernas, quando a gente quer dropar um artefato no obelisco, a gente salva no backup, depois volta lá no... vai lá e abre o... o artefato. Não vê o que a gente quer, a gente volta de novo, restaura o safe e abre novamente o artefato. Então a gente vai tentar fazer essa tática aí, com o filhote para ver. Bom, eu poderia fazer lá no... no brutal, lá onde já tem a gelagentada para acasalar tudo, mas vocês viram que no vídeo que eu tentei mostrar, a gente já bugou o ovo, simplesmente o filhote sumiu. O filhote foi nascer e sumiu. Então, a gente vai fazer com o lobinho aqui e fazer um teste de aproveitar e fazer mais um filhote de lobo. É ou não é, Nil? Nil? Nil, ô... Ô Nil! Nil, acorda! E aí, que bugou? A Nil foi? O que houve? Eu, hein? O arque e as suas bugações doidas aí. Ó! Eu, hein? Ó! Não quer uivar? Tá! Ô, duas mulas, você vai botar o ovo quando? Quando o Natal chegar, é isso? Então, antes da gente fazer esse procedimento, eu vou fazer um esquema aqui para não ter que ficar subiando aqui, sabe? É chato, é muito chato. Eu já organizei aqui a minha base, tenho que botar a cama aqui em outro local, que aqui tá meio estranho. Então, aqui eu botei os armários. Aqui eu botei a estante de livros, que é para as BPs. Botei geladeiras aqui, cada uma com um tipo de coisa diferente. A nossa forja tá aqui queimando. Então, a gente vai fazer aqui agora um cercadinho para os lobos. É, vamos pegar aqui. Ih, caraca, tem pouca palha, hein? Tem pouca palha, pouca palha. Vamos formar uma palhadinha, vamos. E aí, dona Florine, como é que você tá? Tudo beleza? Tem pouca palha, né? Vamos pegar aqui o nosso trikezão, ó. O trike tá com leve, ó. Vamos palo. Aí, dano. Só botei dano no trike. Bora lá? Bora lá, grandão. Vamos formar um pouquinho de palha. E aí, já vamos fazer aquela corridinha marota, né, truque? Bora. E eu tenho que tirar esses balzinhos daqui também. Falta esse truque ainda. Aí, ó. Melhor jeito para farmar rapidinho. É botar o truque correr adoidado aqui, ó. Quanto de palha já, meu amigão? Um instante de pouca? Mais um pouquinho. Assim, a gente já volta lá para a base. Eita que rostudo. Beleza, vamos para casa. Parou. Isso. Bom garoto. Bora lá. Fica aqui do lado do Ittego. Vamos pegar a palha. Aqui, palha, madeira, frutinha. Deixa aí contigo por enquanto, parceiro. Beleza, vamos lá. Fecha-te, porta. E aí, ó, doi molambo. Beleza. Vamos vir aqui. Pegar mais um pouquinho de madeira. Pedra. Aí. Vamos fazer aqui uns batentes. É... Faz aí 19 já de uma vez. Se vocês ouviram um barulho de fundo, assim, de tipo um motorzinho, pessoal, é o computador que está ligado. Eu estou editando outro vídeo aqui para postar daqui a pouco aí no canal. Hoje nós vamos postar vários vídeos. É isso aí. Aí. Beleza. Guarda o resto ali. Guarda madeira. Guarda palha. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui mesmo. Vem cá. Vem cá, Nil. E aí, agora já uiva? Ah, agora já uiva. Muito bem, Nil. Fica aqui. Fica aqui, Nil. Isso. Tá. Agora vamos pegar aqui o... O Bill. Cadê o Bill? Aqui está o Bill. Beleza, Bill. Fica bem pertinho dela aí, Bill. Aí, Bill. Tá. Vamos colocar aqui um cercado. Aqui o cercado. Queria botar aqui um cercadinho, mas não dá, né? Que pena. Vamos colocar aqui mesmo. Aí. Tá. Vamos ver se vai funcionar aqui. Tá. Eita, não. Vocês não vão deixar eu cuidar, tá? É... Movimentação livre. Tá. E a Blue... Ah, Blue. Aí. Está acasalando. O problema é isso. Esse aí é o problema, ó. Se tivesse para botar outro cercadinho aqui, ó. Esse é o problema. Mas está acasalando, né? Eu vou ficar aqui, ó. Na frente para ela ficar só aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Aí. Agora é pronta. Agora ela não vai conseguir mais andar. Isso aí, ó. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Agora vai acasalar. Nice. Tá doidão aí, tá? Tá doidão? Tá doidão? Tá doidão? Tá doidão? Tá doidão? A Nil tá bem quietinha, né? Dela. Tu que tá doidão aí, né? Aí. Agora, esses dois vacilonas, essas duas vacilonas aqui não estão. Eu tenho que tomar um macho para ficar chocando ovos, né? O que que eu tô upando em vocês aí? Dano? É, né? Dano. Aí. Dois leves baixinhos, só para coisar aí mesmo. E tu aí, ó. Orelhinho. Opa! Olha! Um rifle. Não esqueça de conferir a lojinha pessoal, hein? Ganhei um rifle. De quanto? Esse. Rifle artesão. Ah! Vai se catar. Rifle podre. Que rifle mais furreca. Vocês levem? E eu vou botar em ti aqui. Dano de luta, aí. Errei. E tudo. Opa! Dona Florina botou ovos. Ovo de Teresino. Doma Basilosauro, hein? Aqui. Vamos botar aqui. Dois em peso e um em dano. Aí. Beleza. Brabinha. Deixa eu ver aqui se mais alguém aqui tem leves. A nossa lovinha tem leves, a delegada. Mas ela pode deixar aqui quietinha. Tu. Dano. Tu é um fanfarrão, né? Tu é um fanfarrão, hein? E o nosso amiguinho aqui, ó. Nosso castor aqui. A castor Nilda também tem leves. Dano. E tu, Anquilão? Vamos botar dano agora. Aí. E aí? Já está gestante? Ó, pessoal. Quando ela estiver gestante, já pode ativar a movimentação livre. Beleza. Tu também para quieta aí. Aí. Pronto. Agora a gente pode destruir isso aqui. Aí. Boa. Espera. Moldura, tá. Beleza. Tá gestante? Já pode montar nela, ó. Pode andar normal com ela. Não tem importância. Aí. Fica aqui. Agora é só esperar ela... Ela criar aqui. Vamos guardar aqui o Bill no lugarzinho dele. E aí? 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 Você é fêmea? Tá, tu é fêmea, eu vou botar o teu nome agora. Em homenagem ao capanga lá da primeira série. Capanga 2.0 E tu? Tinha a capanga e tinha o vingador capanga, né? Então, você também. Capanga vingador. Capanga vingador. Capanga vingador. Capanga vingador. Capanga vingador. Capanga vingador. essas coisas aqui, bota aqui, tira esse coisa daqui, tira, oh meu Deus, fiquei atrapalhando, vamos guardar as coisinhas no lugar, roupa e estrutura aqui, fica aqui, cogumelo, mano eu to ouvindo um barulho de Baryonyx, oh, tem um Baryonyx aqui, esculpa, máscara, sirva cogumelo, aqui, eu to ouvindo um barulho de Baryonyx, ovos, 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 não, é aqui, a geladeira não da para renomear, isso é chato, isso aqui é para mais ovos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem um Baryonyx aqui, pessoal, deixa eu pegar a luneta, vai que é um level alto, se for um level alto, eu já vou prender na trap, é, por falar em trap, deixa eu botar todos em passivo aí, luneta, ferramentas, aqui, aí, beleza, vamos ver, eu to escutando um barulho de Baryonyx, deixa eu botar o meu Dinox aqui, aqui, tudo um passivo, nada aqui, tem um Baryonyx aqui, sim, velho, eu to ouvindo o barulho, o barulho dele é diferente do, do, como é que é, do, alossauro, ele tá dentro da água, eu não tô vendo porque ele tá dentro da água, Zé Ruela, peraí, 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 fica aí, fica aí, vamos dar mais nosso Baryonyx aqui, beleza, vamos lá ver, daí temple, então vamos descobrir já, se tem um Baryonyx aqui dentro aqui, eu acho que ele tá naquele, aquela parte ali ó, Eu acho que ele tá nessa parte aqui, ó. Olha lá, lá tá ele, ó. Lá tá ele, ó. Ah, 25, velho. Pelo amor de Deus, 25 não, né? Oxe. Legal. Mas não, 25 não. E a sede grande ajuda pra tomar basilo, né? Tem que botar uma rampa aqui. Já vamos botar agora, já. Vamos ver se tem rampa aqui pronta. Temos quatro rampas aqui, boa. Aqui vamos botar uma rampinha. Uma rampa aqui. Duas rampas aqui, aliás. Uma aqui na porta. Outra aqui. Vou fazer mais um puxadinho aqui. Pra ficar bem espaçudo pro... Pra soltar um anquilo aqui. Aí. É... Deixa eu ver se ela não tem fundação aqui pronta. É bom conferir, né? Ela tem nove fundações, boa. Vamos fazer uma... Uma rampa. Fibra, é... Palha e madeira. Aí. Beleza. Vamos fazer uma rampa aqui. 25 rampas é demais, né? Vamos fazer dez aí e tá bom. Olha... растivar, né? Me legal... gordura? Exerc shortages. Singe só mexica. Tem Ribeza. Algumas pequedoras? Defina na casa. eyudeu. A entrada. Tem ribeza. Absi00 experiência. Asi närmao. igo FORIM. aí beleza e tá ótimo fazer bem espaçoso aqui para soltar o anquilo mais folgado aqui e aqui aí beleza assim já fica bem espaçoso para soltar o anquilo aqui quando eu vim quando eu vim com a jantada beleza tá deixa eu ver aqui deixa eu botar uma duas rampas aqui para ficar bonitinho também bem que não tem muita precisão mas só para enfeitar mesmo não tem porta aqui não tá aqui mas é burro aqui é um portãozão grande beleza deixei bem grande para poder passar com os alossauros sossegados deixa eu ver a panela aqui eu tenho que arrumar essas coisas aqui ainda tem que fazer minha plantação tem que domar um como é que é um como é que é um ai um tem que domar um um besouro aliás eu vou ver se domo dois né assim a gente já não precisa ficar indo lá buscar precisa ficar indo buscar como é que é como é que é buscar petróleo caramba vamos fazer aqui uma trepe deixar pronta a trepe ali caso surja alguma coisa para a gente tomar já tem a trepe já no lugar né cinco vamos fazer aqui mais mais quatro aí mais uma aí tem quinze e falta nove isso rampa tem dois falta quatro quatro rampa quatro rampa aí não vamos fazer mais que eu quero botar de dois lados quero botar de dois lados aí pronto deixa prontinho aí beleza vamos lá bora 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 eu deixei esse metalzinho aqui na mesa pra caso eu queira fazer um não deu ainda caso eu queira fazer outro coxo de alimentação já tem oito metal aqui prontinho beleza vamos lá vamos lá vamos fazer uma trepe aqui corre idiota não vai correr não vamos fazer uma trepe aqui ó mais ou menos nessa parte aqui ó isso fazer uma trepe aqui eita nossa não é bem limita não é bem coisa ah tá vamos ver agora isso 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 aí beleza já vai escurecer já já que coisa chata vai é é padrão pessoal se você fizer é três por três que é nove fundações vai dar vai dar vai dar 24 ou parede ou batente com dois de altura vamos lá dormir vamos lá dormir porque tá ficando escuro já cadê a porta aqui vamos dormir uma soneca porque tá ficando escuro eita tá com fome é aqui é isso aqui mesmo beleza agora pode dormir parou a chuva aí aí guarda aqui vamos ver aqui o nosso lobinho como é que tá a gestação aí tá quase tá quase falta dois minutos dá tempo lá de montar a trepe bora lá dá tempo de montar a trepe tá vou montar aqui vamos botar aqui nossa senhora acertei na cagada ô mano vai logo idiota mas que bicho burro não é pra andar ô seu mané né esse snap aqui é um saco aí vamos do outro lado agora aqui ó vamos aqui aí bom será que acho que não vai morrer a fogada aqui de cair aqui né não tá vamos lá vamos vamos guardar aqui o resto aqui aí sobrou uma beleza bora lá já vai nascer tá quase tá quase tá quase tá quase vindo já vou até tirar uma print aqui ó vou até tirar uma print aqui ó se o jogo ajudar né que gosta de sacanear aí boa 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 jogo não gravador quando não é o jogo é o gravador sacaneando velho isto é incrível e vai nascer vai nascer vai nascer vai nascer vai nascer e nasceu olha aí olha aí onde é que tu ia ô baixinho parado passivo ah ele quer abraço né ué 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 ô por que tu tá andando sozinho filho ô idiota Mira no lobo, idiota, vai Ah, mano Ô, Jô, para de bugar Ah, tá em movimentação livre Aí Pronto Aí, ó Opa, ficou muito na frente, né, Nil? Pera aí, Nil Nossa, esse boneco é todo errado, né? Tem que ficar montando direito Aí Aí, ó Aí Vamos deitar Aí Agora sim Beleza Ótimo, tá Subiu, aí Quer abraçar Tá Tá, a gente quer fazer É... Ver se vai querer ração, né? Pra gente fazer o bug É o quê? Uma fêmea? Ó, outra fêmea, velho Ou... Outra feminha Boa vida Bom dano Muito bom Deixa eu tirar uma print aqui Pra decorar esse Status aqui Que assim eu já vou olhando os próximos filhotes que virem Que vierem Tá, beleza Tá Eu quero acelerar o tempo aqui Eu vou aqui Na lojinha Porque vai ser obrigado, pessoal Vai ser obrigado Isso aí Vou comprar uma balinha Por isso que é bom você ter amber Tá Porque Ele vai crescer mais rápido do que pedir imprinte Então Pra você poder dar 100% Você vai ter que ter uns amber Pra poder Dar 100% de imprinte Por exemplo, agora Eu vou pegar aqui Eu vou abrir o inventário dele Ai, caramba Ai, 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 ai Ô, 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 ô Ô, 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 ô ô, 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 ô.. Pega 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 a carne ali Nossa E ele esquecendo da carne pra ela Coitada Toma a carninha aí, amiguinha Aí, ó Isso Selva Come Come Carninha Nossa Já tava esquecendo da carninha, velho Coitada Então Apertar aqui embaixo, item de uso remoto, aí, pode ver que já pediu abraço, ah mano, tu não vai querer pedir só abraço direto não né velho, eu quero fazer o truque da ração, quero saber se tu vai pedir ração ou não, vamos lá, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui ó, eu vou salvar lá primeiro e eu quero ver se vai mudar o bug ou se vai, como é que é que eu posso dizer para vocês, se vai mudar a forma de pedir imprint, tá, beleza, eu vou salvar aqui primeiro, certo, eu vou salvar aqui no backup 2, por garantia, isso, aí, tá, salvei no backup 2, tá, beleza, quer abraçar de novo né, vamos lá comprar outra balinha, vamos comprar outra balinha, beleza, vamos dar para ela comer de novo, cara, eu já tinha um, ah, eu já tinha comprado, aí, quer abraçar, ela, tá, ela quer abraçar, eu salvei antes, eu devia ter cuidado primeiro, peraí, tira a balinha aí do inventário dela, peraí, vamos salvar de novo lá no backup, ô, seu bicho burro, isso, tá, ela quer abraço né, tá, ela vai querer abraço, tá, vamos salvar aqui no backup 2 de novo, beleza, isso, tá gravando, tá, ótimo, vamos gravador, esse gravador aqui é bem sacaninha velho, vamos lá, beleza, vamos ver agora, ah tá, ela quer abraço, vai logo daí, aí ó, é essa parada aqui que eu quero descobrir pessoal, tá, ela quer bolinho de estego né, tá, vamos ver agora, esse truque aqui se vai funcionar, beleza, eu vou dar outra aqui, é, fingindo que o tempo já tá acabando, né, vamos fazer de conta que o tempo dela tá acabando normal, ou seja, que esses 30 minutos aqui, já tá se esgotando, falta algum, por exemplo, uns 2 minutinhos, então, vamos fazer de conta, primeiro a gente vai vir aqui ó, vamos dar o, a balinha pra ela tá, ela quer ovo de estego né, a gente vai lá, vamos salvar agora, vamos salvar de novo lá no backup, não, peraí, não é salvar, perdão pessoal, é, ela pediu bolinho né, então agora a gente tem aqui restaurar a gravação, vamos restaurar, beleza, restauramos, vamos voltar lá, sai logo, o que que esses comandos reino tanto pra funcionar, velho, eu não entendo, tá, beleza, voltamos aqui ó, aqui é abraçar né, vamos ver se vai mudar, aí, o truque funciona, como vocês puderam acabar de ver, o truque funciona, o bug do save, então, a gente vai fazer mais um teste, tá, ela quer, ela quer abraçar né, a gente vai voltar lá, por coisa, e vamos ver se ela vai querer bolinho, aqui, aqui, tá, tá, beleza, tá, beleza, vocês viram que ela, já não pediu bolinho, já na segunda tentativa, aqui ó, que é bolinho de, 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 de metrodonte né, beleza, a gente vai lá, fazendo de conta que a gente salvou, antes de dar o imprinte, lembra, tem que salvar antes de dar o imprinte, a gente vai lá, restaura, você salvou antes de dar o imprinte, tá, ela pediu bolinho, bah, e agora, não tem bolinho, você salvou, você vai lá, restaura o safe, bem aqui, restaura o safe, restaura o safe, que é bolinho de lestrossauro, ainda não quero isso, eu quero aquela peça carinho, peça carinho, ou passear, vamos lá, ai, ai, sai, idiota, não é isso aí, deixa eu ser burro, seu jumento, que eu vou apertar restaurar, como eu sou burro, opa, o vídeo já tá pronto, já, já, vou postar o, próximo vídeo aqui, que eu gravei, vamos restaurar, aí, vamos abraçar, aí, ó, viu, funcionou, já pediu abraço no próximo imprinte, então, é assim que vocês vão bugar o, o imprinte do, do filhote pessoal, caso você não, não tenha condições de dar o bolinho, não tenha bolinho pra dar pra ele, então, você pode fazer esse bug aí, que dá certo, e você vai só dando abraço, ou passear, passear e dar abraço, tá sussa, beleza? Beleza, mano, Adriano? Eu acho que agora você vai poder dar imprint no seu filhote, né, mas lembrando, mano, tenha pelo menos uns 10 Amber pra você comprar essa balinha aqui na loja, ó, tenha pelo menos 10 Amber pra você comprar aqui, ó, na, no consumíveis aqui, tá vendo aqui, ó, consumíveis, vem nessa balinha aqui, compra, coloca no inventário do Dino, aperta ali, é, deixa eu mostrar pra você certinho, ó, coloca no inventário dele, e clica aqui embaixo aqui, ó, item de uso remoto pra ele comer, beleza? Assim, você vai ter 100% de de imprint garantido, porque muitos Dino cresce mais rápido que você consegue dar imprint, mesmo só abraçando, pode pode acabar ele crescendo e você não conseguir dar o último imprint, então tenha pelo menos uns 10 Amber e compra a balinha pra dar pra ele, beleza? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, eu também gostei de descobrir essa parte aqui junto com vocês, que eu eu nunca tinha feito esse teste agora, tá garantido aí, a gente não precisa ficar gastando Amber pra comprar na mesinha ou correr atrás de ovo pra fazer aqui, beleza? Então, a gente vai se despedindo por aqui com estilo, né, Nil? Com estilo, Nil! Estilo, Nil, vai! Estilo, vai! E aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau!